Eu não vou mais sofrer, quero só iluminar O escuro que me impede de te entender Eu vou absorver toda a luz solar Pra matar a falta que faz você O escuro e esconder, isso nunca acaba bem Vai doer mais que eu pensei Vai doer mais que eu pensei Dizem que o tempo cura tudo, então logo ficamos bem Eu não sou mesmo eu, mas ainda me culpei E fica fácil apontar onde foi que eu errei Mais difícil aceitar a verdade, eu já sei Eu aprecio o brilho inocente de coisas que eu jamais entenderei Se o inferno esconde a alma, eu procuro outro jeito E vou tentando riscrever sorrisos que um dia eu amarei Eu não vou mais sofrer, quero só iluminar O escuro que me impede de te entender Eu vou absorver toda a luz solar Pra matar a falta que faz você Eu vou fugir Quando a falta que faz você Eu vou pegar